Olha só, gente, nós vamos cantar um samba agora que tem 4,30 anos ou mais, mas a letra continua atual. Vamos ver como é que é? Todo mundo cantando esse grefrão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não quero ouvir, quero ouvir, vai! Se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão. Você me chamou para esse pagode e me avisou que aqui não tem pobre, até me pediu pra ficar de musquim, porque já da cor eu sou escurim. Aqui realmente está toda na, senhores, doutores, até magnados, com rapeteira e a discussão, tirei a minha conclusão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar pega ladrão, não fica o meu irmão. Que ando tranquilo e ninguém me diz nada Foi lá com o murão no bairro com a justiça Que não é ladrão e é boa polícia Lá até parece a Suécia bacana Se leva o bagulho e se deixa a grana Não é como esse ambiente pesado E você me trouxe para ser roubado Se gritar pega ladrão Não fica o meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica o Se gritar pega ladrão Não fica o meu irmão Se gritar pega ladrão Não deixa comigo Você me chamou para esse pagode Nem me avisou que aqui não tem pobre Até me pediu pra chegar de mansinho Por causa da cor eu sou escureiro Aqui realmente está toda a meta Doutor e senhores Até magnético com a bebedeira E a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar pega ladrão Não fica o meu irmão Não é como esse ambiente pesado Que pode ser louco e para ser roubado Se gritar pega ladrão Chama a polícia Não fica o meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica o Se gritar pega ladrão Não fica o meu irmão Se gritar pega ladrão Se grita, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se grita, pega ladrão Não fica um Alô, polícia!